Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Editora Planeta apresentam Diário de uma Cúmplice, de Mila Wander, narrado por Helena Palmer. Um presente indesejado. Querido diário. Nossa, vou parar por aqui. É muito tosco começar a escrever um diário chamando de querido. O problema é que não faço a mínima ideia de como iniciar um diário sem ser com esse clichê idiota. Diários são idiotas de um modo geral. São inúteis, simplesmente. Meu diário, no qual não estou a fim de escrever porque diários são altamente infantis. Aliás, não escrevo em um desde que tinha dez anos. Ainda me lembro dele, com seus desenhos rocambolescos e coloridos, mas não usei esse artifício como cúmplice das minhas aventuras ou loucurinhas por muito tempo. E, no fim das contas, meus primos conseguiram confiscá-lo e até hoje fazem bullying comigo por causa das minhas confissões desconcertantes. Porcaria de diário. Ah! Odeio diários! Quem foi que os inventou? Seu diário. Eu não gosto de escrever em você. Ponto final. Não gosto e nunca vou gostar. Mas o que posso fazer se minha melhor amiga me presenteia justamente com um? Pior ainda, essa mesma amiga da onça diz na minha cara, como um recadinho nada sutil, que eu preciso urgente desabafar e que devo usar suas páginas para isso. Ainda acrescenta? Que devo fazer isso porque sempre guardo todas as coisas dentro de mim. Ressentimentos, tristezas, estresses e que ser tão introvertida vai acabar me matando. Odeio ainda mais o fato dela estar certa. Entendo perfeitamente a sua preocupação, porém não posso fazer nada para mudar, de verdade. Eu sou assim. Sempre fui desse jeito durante meus 25 anos. Portanto, não culpo a minha melhor amiga, Ana Lacy, ou simplesmente Lacy, por me presentear com esse diário ridículo. Suas intenções foram as melhores possíveis. Tenho plena consciência. Ela sempre me pergunta se ando me alimentando corretamente, dormindo direito ou saindo com alguém. Pode não parecer, mas é legal da parte dela fazer isso. Quer dizer, ficar em cima de mim como uma tutora, uma irmã mais velha. No fundo, gosto de me sentir protegida. Mas às vezes fico de saco cheio. Se o diário é meu e tenho que desabafar, vou soltar o verbo, ok? Estamos combinados? Não sei ainda se vou escrever em você com assiduidade, mas prometi a Lacy que narraria o meu cotidiano e todas as coisas que por acaso eu sentisse. Sério, ela me fez prometer de pé junto. Inclusive, Lacy informou que manteria uma leitura semanal do que ando escrevendo. Assim poderíamos melhorar a nossa comunicação. E ai de mim se começasse a regular informação para você. Palavras dela. Portanto, querido diário, eu me sentiria muito mal se nem ao menos tentasse fazer um esforço. Ela com certeza lerá isso. Então, Lacy, está vendo? Estou fazendo isso por você, sua chata. Não tenho a mínima noção de como se inicia um diário, mas acredito que seria interessante realizar uma pequena apresentação. Afinal, se alguém um dia quiser fazer uma biografia minha, impossível de acontecer, terá todas as informações da pessoa que eu era antes de começar a escrever aqui. Certamente essa biografia seria a mais tediosa do mundo. Contaria a história de uma garota sem sal nem açúcar que tentou incontrolavelmente ser uma pessoa mais interessante. Ok. Vou tentar parar de reclamar. Nossa, mas é tão difícil. Meu nome é Cristine Monteiro, porém todo mundo me chama de Cris. Pensando bem, não faço ideia de quando foi a última vez que ouvi alguém falar o meu nome inteiro. Às vezes, Lacy me chama de Cristine quando está chateada comigo. Sou uma pessoa tranquila, quieta e tímida. Uma mulher que leva sua vidinha pacata da maneira mais segura e asséptica possível. Tenho 25 anos e moro sozinha em um apartamento há quase 4 anos. Sim, eu me sinto solitária muitas vezes. Na maioria das vezes, na verdade. É bacana ter alguém para fazer o jantar quando você chega cansada do trabalho. Também não gosto muito de ter que lavar o banheiro. Aqueles cabelos ruivos, enrolados no ralo, parecem nunca ter fim. Se eles estivessem enroscados em fios loiros ou morenos de um companheiro, por exemplo, nem acharia tão ruim ilustrar azulejos. Gostaria de ter alguém com quem compartilhar a minha vida. Esse é o meu desejo profundo, mas estou solteira. Como sempre. Não que ninguém se interesse por mim. Eu que nunca me interesso por alguém. Não sei o que me faz achar que todos os homens são idiotas. Ou tenho muito azar em nunca conhecer alguém especial. Ou devo ser bem exigente. Tipo, acima da média. Muito acima. O fato é que não tenho namorado, nem rolos ficantes ou qualquer uma dessas nomenclaturas contemporâneas. Também não tenho família. Quero dizer, meus pais morreram há alguns anos. Ambos no mesmo dia. Sei que isso é bem trágico. Até hoje imagino que eles vão bater a minha porta a qualquer momento, depois de uma viagem longa. Eu tinha 15 anos quando aconteceu. Meus pais foram à festa de um amigo e nunca mais voltaram. Desapareceram depois de saírem da festa e até hoje não se sabe direito o que aconteceu. O carro deles foi localizado uns quatro dias depois, preso a um barranco e seus corpos estavam alguns metros à frente, com marcas de tiros e espancamento. A polícia investigou, mas não demorou muito para que encerrassem o caso. Não gosto muito de falar sobre isso. Só achei que seria algo importante a se comentar em um lugar que deveria ser uma espécie de confessionário. Até porque minha vida após o acidente mudou drasticamente. Pensei que o sofrimento nunca acabaria e, de fato, nunca acabou. É uma coisa com a qual convivo constantemente. Algo em que penso todas as noites antes de dormir. A dor sempre vem. Sempre. O que aprendi nesses longos anos foi a conviver com ela. Leci sabe vagamente o que aconteceu. Não tive coragem de contar todos os detalhes. Bom, agora ela vai saber um pouco mais sobre esse capítulo da minha história. Não muito. Afinal, só eu sei de verdade como foram esses anos. Só quem passou por algo assim conseguirá me entender. Levei meses me recuperando da tragédia em uma clínica e anos sendo atendida por psicólogos e psiquiatras. Nenhum deles conseguiu me consolar de verdade ou fazer a dor passar. Tomei uma farmácia de remédios. Perdi parte da minha adolescência sofrendo pela morte dos meus pais. Atrasei minha formatura na escola e quase não consegui entrar em uma boa universidade. Apesar de tudo, nunca fui rebelde. Obedecia cegamente à minha tia que me acolheu. Nunca questionei nada. Nem me envolvi com gente barra pesada ou com drogas. Tentei manter uma vida normal e não arranjar confusão. Nunca permiti que a minha dor fosse justificativa para qualquer comportamento errático. Morei aproximadamente quatro anos com a minha tia Judite. Até o dia em que se casou de novo com um idiota que não me queria por perto. Ela sempre foi uma tia legal e fazia de tudo para que eu me sentisse bem em sua casa. Serei eternamente grata a ela, pois me aceitou e cuidou de mim em momentos difíceis. Entendo perfeitamente que ela tivesse e quisesse seguir com sua vida. Assim, busquei a minha própria casa e não demorei a encontrar um apartamento simples, porém arejado. Está longe de ser confortável, mas aprendi a gostar dele. Não tenho muitas coisas, mas o que possuo é suficiente. Meu trabalho não me permite morar melhor e eu prefiro viver num apartamento pequeno a morrer de fome. Falando em trabalho, sou educadora em uma creche. Para ser bem sincera, Lissi me ajudou muito com esse emprego, pois a mãe dela é a dona da instituição. De certa forma, acredito que me dei bem nesse ramo, pois as crianças gostam muito de mim e a diretora valoriza bastante as minhas sugestões e confia no meu trabalho. Ganho o justo para o aluguel, a comida e os estudos na faculdade de psicologia. Como já expliquei anteriormente, eu me atrasei nos estudos e ainda estou cursando o quarto semestre da faculdade. Minhas expectativas para o futuro são... incertas. Não faço a mínima ideia de qual será o meu próximo passo depois de terminar a faculdade. Ando meio perdido ultimamente, vivendo um dia de cada vez, tentando me encontrar. Já a Lissi... Bom, a Lissi é tudo o que eu gostaria de ser. Ela tem um namorado bonito e romântico, tira as melhores notas na faculdade de Direito e mora em uma casa maravilhosa com seus pais. Aliás, esse cenário quase perfeito de filme é um dos motivos para eu não me abrir totalmente para você, viu, Lissi? Acho que você não entenderia o verdadeiro significado da palavra solidão e muito menos o que quer dizer tristeza. Não que eu seja invejosa. Admiro você com todas as minhas forças e te desejo sempre o melhor. Mas é que você está em outra vibe e não queria desanimá-la com os meus problemas. Só isso. Bom, diário, basicamente esta é a minha história. Uma coisa você não pode negar. Tirando a tragédia com os meus pais, minha vida é um tédio. Tenho certeza absoluta de que bocejou algumas vezes e pensou em se autodestruir diante de tanto lugar comum e chatice. Eu sou um completo tédio. Se pesquisarem a palavra em alguma enciclopédia, verá uma foto minha bem ao lado. Deve ser por isso que ninguém me convida para um encontro há algum tempo. O último cara que teve a coragem de fazer isso foi embora, depois de dois meses, com uma mulher loira, bonita e aventureira. Não o culpo, quero dizer. Só um pouquinho. Quinta, nove de janeiro. Solitário aniversário. Maldito diário. Hoje é meu aniversário. Foi um dia bem normal, nada de novo. Acordei cedo, mas demoro séculos para acordar de verdade. Tomei café da manhã na padaria da esquina, pois estava com preguiça de preparar alguma coisa. Há quem quero enganar. Não tinha nada na geladeira. Eu me esqueci de fazer compras só para variar. Segui rumo à creche. Amo o que faço. Mas às vezes tudo que eu queria era estar na praia, tomando água de coco e sendo servida com uvas diretamente na minha boca. Confesso que foi difícil tentar não olhar para o relógio o tempo inteiro, contando cada segundo para o fim do expediente. A melhor parte foi quando as crianças me desejaram felicidades. Algumas me presentearam com cartinhas lindas que guardarei com muito carinho. Sério, tenho uma gaveta repleta delas, um amor. Elas realmente conseguem me deixar animada. Meu dia se enche de alegria quando vejo sorrisos sinceros em seus rostos. Não é nada fácil, não se engane. Na maioria das vezes, lidar com crianças é realmente complicado. Mas o meu trabalho vale muito a pena. À noite, Lecy e seu querido namorado, o Jonatas, me visitaram. Os dois vieram comemorar o meu vigésimo quinto aniversário e foi por isso que ganhei este diário. Preferia ter ganho algum perfume, ou então uma blusinha, sei lá, qualquer coisa. Tá, Lecy, não precisa me comprar nada disso. Sei que você adora me provocar com seus presentes malucos. Este ano não podia ser diferente. Entendo completamente a sua necessidade de sair dos padrões. Quase pirei quando abri o embrulho dourado, decorado com fitinhas brancas. No começo, pensei que fosse um livro ou algo assim. Mas estranhei ver uma capa preta, reluzente, sem nada escrito. Fiquei pasma ao abrir a primeira página, depois a segunda, depois a centésima, e ver que não havia nada escrito. Apenas linhas e mais linhas em branco. Lecy passou cerca de meia hora me explicando as variadas formas de usá-lo. E eu passei cerca de meia hora tentando entender os motivos para ela ter me dado algo tão... sei lá o quê. Contudo, não posso reclamar de um presente dado com tanto carinho. Lecy é realmente uma amiga e tanto. Não estou dizendo isso só para aliviar. Sou uma pessoa bem sincera e ela sabe. Amo a minha melhor amiga. E também sei que ela me ama. E esse seu carinho está estampado na torta deliciosa de nozes que preparou para hoje à noite. Jônatas providenciou as bebidas. Melhor do que torta de nozes, só uma cerveja bem geladinha, é ou não é? Os dois foram uns amores. Conversamos por horas, ouvimos música e fofocamos sobre os meus vizinhos. Não é uma vizinhança muito silenciosa, se quer saber. Na verdade, dá para saber a vida de todo mundo, sem sair de casa, já que escuto quase tudo o que falam do meu apartamento. Por exemplo, a vizinha de cima é traída todos os dias pelo marido quando sai para trabalhar à noite. Uma mulher misteriosa aparece e os ruídos são desconcertantes. Mas Lacey e Jônatas acharam isso incrível e riram a noite inteira. Claro que fiquei absolutamente incomodada. Os momentos que passei com eles hoje foram divertidos, porém tudo muda quando me vejo sozinha neste apartamento. Parece que as paredes me fazem lembrar constantemente o que sou, ou o que fui, o que passei, ou o que passo. Tudo fica tão vazio. É como se eu estivesse presa em uma caixa de vidro, sem ar, sem saída, sem perspectiva. Fazer o que é comum pode ser confortável, mas certamente não é emocionante. Talvez seja o que me faz falta. Emoção. Preciso aprender a dar vazão aos meus sentimentos e não fingir que estou bem quando quero chorar ou dar uma de conselheira quando o que mais preciso é de um conselho. Não é indireta para você, Lacy. Poucas amigas conseguem ter a metade da sua dedicação e carinho. Só entenda que não posso ultrapassar certas barreiras. você tem a sua vida, você tem a sua vida, eu tenho a minha. Vamos torcer uma pela outra, mas no fundo, só quem pode viver a minha vida sou eu e você a sua. Eu estou aqui agora, sozinha, curtindo o vazio que me pertence. Talvez esteja reclamando de barriga cheia. Talvez a solidão seja o fruto de uma semente que eu mesma plantei. Talvez eu afaste propositalmente as pessoas, concentrada demais em apenas respirar e agir mecanicamente com medo de ser taxada como louca ou perturbada. Às vezes me pergunto se essa minha vidinha besta um dia irá mudar. Eu bem que podia praticar alguns esportes radicais, ou então tentar arranjar um namorado, casar, ter filhos, constituir uma família. Qualquer coisa seria mais interessante do que somente existir. É triste não ter esperança. A minha mente faz questão de tecer problemas insolúveis só para inventar emoções que não serão substituídas pelas coisas importantes que perdi. Hum, o rumo da conversa está seguindo em direção ao fundo do poço em uma velocidade incrível. já estou chorando e manchando suas folhas novinhas. Blesci vai me matar. Ai, pronto. Peguei um lenço. Estou igual àquelas velhas que choram em frente à TV assistindo a novelas mexicanas toscas. Tá vendo? É por isso que num desabafo. De que adianta? O que vai mudar? O mundo conhecerá os meus problemas e ninguém fará nada a respeito. Nem eu. O diário não é a minha solução. Nem a Leci. Talvez o único modo de resolver o meu problema seja uma mudança drástica de atitude. Mas o que fazer? Como agir? O que devo mudar? Será que existe algum mapa que me informará onde ir para ser feliz? Tá. Parei. Sexta, 10 de janeiro. O misterioso do mal. Alguém está de brincadeira comigo. Zoando com a minha cara. Tenho certeza de que é este diário. Deve ser mágico ou possuir algum poder obscuro. Não sei o que ele tem, só sei que como uma estrela cadente, ele atendeu o meu desejo. Só que este danado de diário resolveu me pregar uma peça. Só pode? Não tenho explicação para o que acabou de me acontecer. É inacreditável. Eu vou tentar explicar escrevendo neste diário o que aconteceu antes que a minha cabeça exploda ou eu tenha uma convulsão nervosa se é que isso existe. Leci vai me matar quando souber disso. Respira, Cristine. Vamos lá. Força! O dia de hoje começou super normal. Juro. Não fiz nada fora da minha rotina. Tomei café da manhã na padaria da esquina de novo e eles, como sempre, serviram café requentado e pão dormido com manteiga passado na chapa para ver se reanima. Já estou acostumada. Para ser sincera, até gosto do sabor da manteiga quando mergulho o pão no café. Viu? Tudo absolutamente corriqueiro, mais um dia de sobrevivência. Fui à creche, me dediquei como sempre às crianças. Depois passei na universidade para pegar uns livros que me ajudariam a elaborar um artigo para um projeto super, hiper, mega chato. Essas coisas de faculdade que a gente tem certeza de que nunca servirão para nada. Tanto a creche quanto a universidade são próximas do meu apartamento. Por isso, economizo o dinheiro do ônibus todos os dias e vou a pé a todos esses lugares. Também aproveito para me exercitar um pouco. É o único exercício que faço na vida, portanto, não me vejo mais sem ele, apesar de ele se insistir que a caminhada é longa. Bom, eu não acho. Tudo estaria completamente típico se não fosse a violência terrível desta cidade. E a minha extrema burrice, é claro. Não podemos nos esquecer dela, pois foi um fator primordial para a mudança na minha pacata vida sem sentido. Nunca pensei que ambas, a violência da cidade e a minha burrice, poderiam algum dia conspirar. Nunca presenciei um assalto nem nenhuma outra ação violenta. Considerava-me uma sortuda por isso, pois a maioria das pessoas que conheço já passou por momentos muito desagradáveis com assaltantes. Jamais cheguei a pensar no que faria caso acontecesse algo comigo e nunca senti um medo real de ser abordada por um marginal. Por isso, é impossível crer que realmente tenha acontecido comigo o que vou descrever a partir de agora. Começou com uma simples paquera de rua. Acredite se quiser, foi uma paquera muito inocente. Daquelas que acontecem quando você observa uma pessoa diferente das que está acostumada a ver andando por aí. A criatura se destaca na multidão e você para, olha e imagina por alguns instantes como ela vive. Não é algo incomum e hoje aconteceu comigo mais uma vez. Não que eu saia paquerando todo mundo por aí, mas é que não sossega, ok? Estava chegando em casa quando o vi e parei. Era simplesmente a perfeição em forma de homem. Nossa, nunca tinha visto um cara tão bonito quanto aquele. Nunca mesmo. O meu bairro reúne a maior quantidade de homens velhos e feios do mundo. Portanto, aproveitei a paisagem como e quanto pude. A primeira coisa que reparei foi que os olhos do sujeito eram de um azul celeste quase divino. Seus cabelos negros e bagunçados que lhe emolduravam o rosto conferiam a ele um charme arrasador, assim como sua boca carnuda e bem desenhada. Fiquei hipnotizada. Podia sentir os meus olhos girando, saindo das órbitas diante de tamanha beleza. Fiquei parada como se tivesse criado raízes no chão, apenas o admirando na maior cara de pau. O rapaz começou a caminhar pela rua estreita na minha direção e sorriu. Ele sabia que eu estava paquerando e que estava completamente embasbacada por ele. Óbvio que sabia. Ele já devia estar acostumado com situações como aquela, pois qualquer mulher com um pingo de bom gosto apreciaria aquele indivíduo espetacular. para completar, ele tinha bom gosto para roupas, vestia jeans escuros e um casaco comprido e preto que contrastava divinamente com a cor de seus olhos. Caminhava com graça e certa pressa. Ai, eu poderia ter ficado com medo, pois naquela rua estreita e escura não havia ninguém além de nós. Mas não o temi, não consegui sentir nada além de fascínio. Continuei parada quando ele, sem motivo aparente, começou a correr, ainda me encarando. E quando estava bem próximo de mim, falou comigo. Sério, ele falou mesmo comigo. Só que para minha infelicidade não foi nada do que eu imaginei. Aquele deus grego não pediu o meu telefone. Você tem carro? Não, gaguejei meio sensacionalmente. saber como reagir? A pergunta foi um tanto esquisita, mas não desconfiei de nada. Consigo ser bem abestalhada quando quero. Foi então que o inimaginável aconteceu. Ao ouvir minha resposta negativa, ele agarrou um dos meus braços com muita força, como se quisesse esmigalhar meus ossos. Meu coração congelou na hora. Soltei um gemido de dor e desespero. Quem era aquele homem afinal? Não estou brincando, garota. Você tem um carro? A voz dele soou firme e decidida, chegando ao ponto de se tornar cruel. No entanto, era uma voz bonita, assim como ele. Largue-me! Comecei a ficar apavorada. Primeiro, porque ele estava me machucando. Segundo, porque eu não conseguia parar de admirar seus olhos. Isso dói! Olha, não tenho muito tempo. Diminuiu consideravelmente a força que aplicava em meu braço, porém, não me soltou. A polícia está atrás de mim e é melhor você cooperar, por bem ou por mal. Naquele momento, não consegui processar direito o que ele acabara de me dizer. Sei lá, não acreditei que aquele cara tão bem apessoado fosse um bandido. sim, sei que isso é preconceito, mas não consegui entender por que seus olhos me provocavam fascinação, enquanto suas mãos me apertando me indicavam que ele não prestava. Foi naquele exato instante que vislumbrei um revólver apontado para mim. Ele havia sacado a arma de um dos bolsos do casaco. O homem ainda segurava meu braço de tal forma que eu não conseguia fugir. Fiquei paralisada e ele apenas me encarou. Então, tudo aconteceu de repente, meio em câmera lenta. Vi a polícia surgindo na esquina, a confusão se armou e o tiroteio começou. Tiroteio! O bandido me envolveu pela cintura, usando-me como escudo e me obrigando a correr com ele. A polícia parou de atirar assim que percebeu o que acontecia. Havia mais alguém na rua deserta. Apesar do efeito câmera lenta, as coisas, na verdade, ocorreram num ritmo acelerado e não fui capaz de perceber a gravidade da situação. Só sei que corri o mais rápido que pude até chegar ao ponto de não ter certeza se eu era refém ou cúmplice daquilo tudo. Mais propriamente, não sabia direito se queria que a polícia pegasse ou não aquele cara. O tiro que finalmente o acertaria não tardou a ser disparado. Com um barulho muito alto e definitivo, o projétil partiu da arma de um dos policiais e atingiu o bandido antes de conseguirmos virar a esquina. Passamos por alguns becos desertos aquela hora até que o homem finalmente desabou com a bala cravada em seu quadril esquerdo. Tentei ampará-lo em meus braços antes que caísse no chão. Ele me encarou apavorado, gemendo de dor e tentando se levantar. Não conseguiu. A polícia ainda se aproximava mesmo que cautelosamente pois era possível ouvi-los ao longe. Provavelmente estavam receosos por haver uma refém. Uma vida inocente em jogo no caso a minha. Não dá para fugir, né? Murmurei sem saber direito porque tinha feito uma pergunta tão idiota. Mas a verdade é que eu senti pena e não sabia o que fazer. Poderia simplesmente correr e ir para casa mas não dava para deixar aquele homem tão bonito machucado naquela calçada. Ele se contorcia e tentava se levantar mas o ferimento incomodava ainda mais cada vez que se mexia. O que você ainda está fazendo aqui? Vai embora garota maluca! Ele me fuzilou com seu olhar sublime. Sua indiferença cortou meu coração e senti raiva dele. Quer dizer nem tanto. Não o suficiente para impedir a mim mesma de fazer o que fiz logo em seguida. Sabia que aquele homem não estava sendo perseguido por ter roubado uma galinha de algum quintal mas me recusava a crer que fosse tão mal. Ele não parecia ser uma pessoa ruim. Não que pessoas bonitas não pudessem ser ruins ou tivessem menos probabilidade. Só sei que dentro de mim algo falou bem alto. Para ser sincera gritou essa escada acima de nós é a saída de emergência do meu apartamento expliquei sem pensar olhando para cima. Alguns degraus e poderíamos nos esconder sem jamais sermos vistos. Levaria você até lá mas já que não quer pensa que sou idiota como vou acreditar na boa vontade de uma pessoa que acabei de ameaçar. O homem tentou se levantar apoiando-se em uma das barras de ferro da escada. levando em consideração que sou sua única saída ele pareceu pensar um pouco no assunto ainda me olhando intensamente. Logo em seguida levantou-se e tentou subir a escada sozinho. Envolvi sua cintura com meu braço esquerdo e o guiei para dentro do meu apartamento aos trancos e barrancos. Era uma situação urgente por isso o cara me ajudava como podia e acabamos por subir até a janela do primeiro andar que sempre esqueço aberta numa velocidade incrível. Sim, moro no primeiro andar. Alguma coisa contra? Viu, Lessie? Agora tenho um bom motivo para gostar de morar no primeiro andar. Ou não. Sente-se aí. Vou dizer à polícia que escapei e que você seguiu sozinho por outra rua. Minha voz estava resfolegante. Depositei o cara sentado no chão da minha cozinha. Não. O homem sacou a arma novamente e apontou para a minha cabeça. Não sou otário. Você vai me entregar. Feche todas as portas e janelas agora mesmo. Suspirei alto sem acreditar que tive a capacidade de levar um bandido para a minha própria casa. Tudo bem que era um bandido bonitão, mas ainda assim um bandido. E pelo modo como me olhava e apontava aquela arma, não parecia que precisava refletir muitas vezes antes de me dar um tiro no meio da testa. Depois de fazer o que ordenou, acabei ajudando a se deitar em minha cama, morrendo de raiva do tamanho da minha estupidez. Queria matar aquela voz que me dizia estar fazendo a coisa certa. Não foi certo e ponto final. Sou mesmo uma inconsequente. Como pude arriscar a minha vida dessa maneira? Ainda dava para ouvir algumas sirenes enquanto o acomodava e pegava uma toalha a fim de estancar seu ferimento. Ele tirou o casaco, a camisa e a calça bem depressa, mostrando um corpo sarado de academia que não fosse pelo machucado horrível que não parava de sangrar me deixaria completamente absurda. Cheguei a soltar um arquejo indefinido que ele fez questão de ignorar, mas logo procurei me recompor. Você precisa ir a um hospital. Comentei aos murmúrios depois de longos minutos tentando ajudá-lo com a toalha limpa. O sangramento não queria estancar. Aquela altura, o homem estava quase inconsciente. Seus olhos se fechavam e abriam de um jeito esquisito. Dava para notar que sentia muita dor pelas caretas que fazia. Percebi que estava atordoado, por isso conferia sua temperatura tocando-lhe de leve a testa. queimava em febre. Ele começou a tremer muito, deixando-me assustada. Qual é o seu nome? Sussurrou, olhando para mim com franqueza. Falou com uma voz tão doce que por instantes achei que alucinada talvez fosse eu. Cristine. Bonito nome, Cristine. Eu me chamo Miguel. Ele fazia muito esforço para falar então decidi deixá-lo quieto. Repousei meu dedo indicador em sua boca bem feita. Miguel pareceu entender a mensagem e fechou os olhos apagando completamente. Depois de conseguir enfim estancar o sangramento peguei gases, algodão, antisséptico e esparadrapo para tentar limpar o sangue que começava a coagular e fazer um curativo. Percebi que a bala não tinha se alojado no corpo de Miguel mas tinha feito um belo estrago. Fiz um curso rápido de primeiro socorro certa vez e agora eu estava usufruindo de todo o meu conhecimento ainda que parco. Passei horas observando aquele homem estranho dormir em minha cama. Miguel. Ele é realmente muito bonito. Mas isso eu já disse, não foi? É, eu sei que sim, mas sinto que tenho que ressaltar ao máximo. Só assim quem sabe possa justificar a minha estupidez. Miguel aparenta ter no máximo 25 anos. Jovem, não é? Bom, eu tenho 25 anos. O coitado se perdeu muito cedo. Deve ser algum viciado filhinho de papai daqueles que só fazem merda. Mas seus traços são tão doces. Agora que não consigo parar de observá-lo e de escrever nesta jossa, estou chegando à conclusão de que seu corpo inteiro soa como uma melodia. Tudo nele parece ser perfeito, moldado e esculpido, cada detalhe em seu devido lugar. Inclusive as cicatrizes extensas que possui, estas são particularmente belas. Não é possível que algo tão lindo seja tão perigoso. Sou mesmo uma louca, pode dizer. Arrisquei a minha vida por causa de um capricho. Quem poderia saber o que ele fizera de ruim para ser perseguido? Pode ser um assassino em série, um estuprador, um psicopata. Quem sabe seja totalmente maluco, mas eu não consigo deixar de me sentir tão atraída por ele e de não sentir nenhum fiapo de medo ao seu lado. Ai, meu Deus, ferrou geral. Sábado, 11 de janeiro. Cúmplice. De manhã. Diário horroroso. A noite não foi nada fácil. Miguel sentiu dores durante a madrugada inteira. Ficou gemendo e imerso em alucinações. Falava coisas estranhas o tempo todo, delirava como um louco e suava frio. Eu não sabia direito o que fazer, não podia simplesmente levá-lo a um hospital. As pessoas fariam perguntas e eu não saberia como responder a nenhuma delas. Depois de não aguentar mais vê-lo sentir tantas dores, desisti do meu lema de não usar remédios sem prescrição médica, dei a ele analgésicos e antitérmicos fortes. Depois de 40 minutos, Miguel pareceu melhorar um pouco. Pelo menos parou de delirar e se entregou a um sono profundo e calmo. Acordei às seis da manhã. Mal percebi que tinha dormido sentada em uma poltrona perto da cama. Super desconfortável, por sinal, mas eu não podia dormir com um homem desconhecido na mesma cama, podia? Nem pensar. Infelizmente, meu apartamento só tem um quarto e dormir na sala pequena estava fora de cogitação. Além do que, não podia deixá-lo sozinho. Dei graças a Deus por ser sábado. Não precisaria justificar a minha ausência na creche, pois lá não funciona aos fins de semana. Pensei em comprar algo para o café da manhã, porém, não podia sair do apartamento e deixar Miguel sozinho. Tinha que resolver aquela situação o mais rápido possível, tentar fazê-lo ir embora, sei lá. Ele não podia ficar ali para sempre. Miguel acordou algumas horas depois, horas que passei andando de um lado para o outro, praguejando baixinho e sem saber o que fazer, parecendo se sentir bem melhor. O ferimento já tinha parado de sangrar e a febre tinha ido embora por causa dos antitérmicos. Agradecia aos céus por aqueles remédios funcionarem, do contrário, não saberia como agir. Sua melhora era um bom sinal, eu acho. Assim que ele descobriu o que eu observava ao lado da cama, encarou-me demoradamente com seus olhos hipnotizantes. Estava fraco e muito confuso, fez mil caretas antes de conseguir abrir a boca. Por que fez isso? Sussurrou com ar de desconfiança. Isso o que? Você me salvou. Você meio que me obrigou a te salvar. Tentei me manter indiferente. Não, não foi bem assim. Eu poderia ter fugido sem problema algum. Então seria pego pela polícia e tudo estaria resolvido? Fale a verdade. Por que me salvou? por nada. Apenas tive vontade. Você não me pareceu ser uma pessoa ruim. Confessei e fechei a minha boca enorme logo em seguida. Olhei para o chão, morta de vergonha. Claro que ele é uma pessoa ruim. É um bandido procurado e me fez de refém. O que há de errado comigo? Qualquer um teria medo de mim. Seu rosto ganhou mais expressões de desconfiança. Gosta de se sentir o terrível, não é mesmo? Tentei manter firmeza, já que estava cansada de ser posta contra a parede. Eu não diria o real motivo nem se me ameaçasse me matar ali mesmo. Preferia morrer a ter que admitir aquela palhaçada. Pois para mim você não passa de um bandidinho de meia tigela. Não tenho medo de você. Miguel arregalou os olhos e com muita surpresa observou-me por alguns minutos. Acho que não estava acostumado a ser tratado daquele jeito, muito menos por uma mulher. Era o tipo de cara que metia medo nelas. Ou excitação. pensei que me daria um tiro bem no meio da testa por tê-lo chamado de bandidinho de meia tigela. Porém, depois de pensar, ele sorriu pela primeira vez e falou Calma, está muito estressada. Não precisa falar desse jeito, não combina contigo. Fiz uma cara incrédula. Miguel nem me conhecia, como sabia o que combinava comigo ou não? Eu, hein? Ele continuou sorrindo, fazendo-me esquecer de sentir raiva. Desculpe, murmurei, hipnotizada por aquele sorriso. Não dava para ignorar, não mesmo. Sua voz era suave demais para um bandido. Acho que ele poderia falar a pior mentira do mundo e eu acreditaria, sem nenhuma dúvida. Sério, por que eu tinha que ser assim? É você quem deve me desculpar. Ontem fui muito grosseiro, mas sabe como é. Quando se está nessa vida, é difícil dar valor a outra pessoa que não seja você mesmo. Obrigado por me ajudar. Não sei como posso te... Ah! Miguel soltou um gemido de dor ao tentar se levantar. Isso está doendo pra caralho! Um bandido está em meu apartamento desculpando-se por me fazer de refém e ainda tentando ser gentil comigo? Acho que é você quem tem algo de errado. Eu lhe ofereci um copo d'água que estava na cabeceira da cama. Miguel sorriu entre caretas. Não estou afim de fazer mais uma inimizade. Sabe, Cristine, eu também acho que você não é uma má pessoa. Portanto, não custa nada te agradecer por ter me salvado, mesmo sem eu ter merecido. De modo algum conseguia tratá-lo da mesma forma que a minha cabeça o fazia. Em minha mente, seria capaz de fazer qualquer coisa para que ele se sentisse bem na minha casa, mas por fora, tentava manter uma firmeza que sabia muito bem que eu não possuía. Procurava não sorrir, nem ser amistosa. Peguei a bandeja de café da manhã, que eu havia milagrosamente preparado com o que tinha em casa, entreguei a ele. Miguel apenas sorriu para mim e mordiscou um pedaço da bolacha doce com muito pesar. Foi então que me levantei da poltrona e liguei a televisão do meu quarto. O meu intuito era não ter que ficar olhando para a cara dele o tempo todo. Quase não acreditei no que vi assim que mudei de canal e parei em um telejornal famoso da cidade. Eles só falavam sobre nós. segundo a polícia Miguel eles não disseram o nome só o chamaram de suspeito era procurado por assaltos a bancos e falsidade ideológica. Mas não foi isso que me deixou mais assustada. Eles diziam no noticiário que Miguel fora ajudado em sua fuga por uma mulher misteriosa. A polícia tinha uma imagem minha que mais parecia um borrão provavelmente tirada durante a ação por algum celular muito ruim ou capturada de alguma câmera de segurança de algum lugar por onde passamos. Todos queriam saber quem era tal mulher. Pediram ajuda aos cidadãos para identificá-la no caso eu e deram um telefone caso alguém soubesse do nosso paradeiro. Eles me chamaram de cúmplice. Olhei para Miguel sem acreditar naquilo tudo. começando a sentir minhas mãos e pernas tremerem de medo. Ele apenas me encarou pensativo parecendo não estar abalado com a notícia. Seu olhar escureceu e o sorriso foi embora enquanto fazia um esforço absurdo para se sentar na cama. Temos que sair daqui o mais rápido possível disse finalmente muito sério. Saímos daqui? Você ficou louco? Para onde acha que eu vou com você? Comecei a ficar desesperada. Tudo o que menos precisava na minha vida era ser julgada como cúmplice de um criminoso bonitão. Isso sim não combina comigo. Não vai demorar muito para que te localizem, Cristine. Eles devem estar rondando o quarteirão e alguém vai te reconhecer naquela foto. Isso sempre acontece. não vou ficar aqui esperando a polícia bater a sua porta e me encontrar vulnerável. Miguel mantinha uma seriedade calma fora do comum. Meu coração batia tão rápido que dava a impressão de que pararia a qualquer momento. No entanto, o maldito parecia estar pouco se lixando. Eles pensam que sou sua cúmplice. Gritei de pavor. Você é a minha cúmplice. Me ajudou a escapar, lembra? Fiquei calada, amaldiçoando a minha própria existência. Que idiota eu fui! Quanta irracionalidade! Miguel se levantou e ficou de pé com dificuldade. Seu ferimento devia estar doendo muito, mas pelo menos estava estancado. Ele precisava de um médico com urgência, pois toda aquela situação era que eu ainda tinha a capacidade de me preocupar com ele e de achar o seu corpo a coisa mais perfeita que eu já tinha visto. Você vem ou não vem? Sua pergunta me tirou dos pensamentos amargos, confusos e ensurdecedores. Como pretende sair daqui? Para onde você vai? Miguel vestiu sua camiseta azul marinho, tomando cuidado com a ferida. Ainda bem que fiz um curativo. Se ele soubesse a cor que aquilo estava, uma mistura de roxos e amarelos, talvez não tivesse tanta coragem de levantar e tentar sair dali. Meu carro está a uns dois quarteirões daqui. A polícia nada sabe sobre ele. É por causa disso que eu estava atrás de outro carro. Seria péssimo se descobrissem o meu. Podemos ir a uma casa que fica em outra cidade, a uns quarenta minutos daqui, mais ou menos. Estávamos indo para lá. Miguel explicou rapidamente como se estivesse dizendo aquilo tudo para si mesmo e não para mim. Não fazia muito sentido para ser bem sincera. Sair de casa era loucura. Devia haver policiais por toda parte e eu estava longe de querer ser presa. E se eu não quiser louca, vai ser pega o mais rápido do que imagina. Não tem problema se eu for com você. Eu não queria ser um estorvo para o sujeito e nem atrapalhá-lo na fuga, apesar de não fazer a mínima ideia de para onde iria caso ele não me levasse consigo. Miguel apenas continuou me encarando. Se tivesse problema não estaria te chamando. Amarrou o lados procurando por alguma coisa. Você tem uns óculos por aí? Se eu fosse você disfarçava os seus cabelos. Toquei em meus cabelos vermelhos e compridos. Eles realmente chamavam muita atenção. Gosto dessa tintura escarlate. Uso desde os meus quinze anos. Realça bem os meus olhos verdes. Mas Miguel tinha razão. Eles são chamativos demais. As pessoas sempre reparam e fazem algum comentário. Costumo gostar disso, apesar de ser tímida. Porém, naquele momento, a cor dos meus cabelos realmente seria um problema. Busquei por dois óculos escuros pelo meu quarto bagunçado, além de um lenço comprido para amarrar na cabeça. Peguei uma bolsa grande, coloquei dentro algumas roupas, escova de dente, outros artigos de higiene pessoal e, lógico, não podia me esquecer do bendito diário. Não sabia quanto tempo ficaria longe de casa, mas não pretendia demorar muito. Precisava convencer a polícia de que eu não era uma cúmplice, nem tinha nada a ver com o que me acusavam. Por algum motivo, nada me fez questionar que talvez fosse melhor ficar e tentar explicar tudo. Tomei um banho rápido, morrendo de medo até da minha sombra. Pensamentos ridículos me fizeram imaginar como seria se Miguel resolvesse aparecer no banheiro. Afastei aquelas ideias malucas bem depressa da cabeça. A minha dose de loucura diária já estava em seu limite. Não precisava de um bandido gostosão invadindo meu chuveiro logo pela manhã. Quando ficamos prontos para sair, descemos pelas escadas de emergência com muita cautela. Ainda era cedo, portanto, não tinha muita gente pelas ruas, sobretudo na que passava por trás do meu apartamento, que era esquisita, estreita e absurdamente escura. Ninguém gostava de andar por ali. Ajudei Miguel na descida, apoiando-o pela cintura. Às vezes ele soltava gemidos discretos de dor, mas tinha muita pressa e não se deixou abalar nem por um segundo. Seu corpo próximo ao meu causava formigamentos em minha pele. Era legal sentir suas mãos buscarem apoio no meu corpo, por mais nervosa que eu estivesse. Era uma sensação diferente, inusitada, e me perguntava o tempo todo por que de aquilo estar acontecendo comigo. Vamos caminhar pelas ruas como um casal, apoiados pela cintura, assim seremos mais discretos. Sua sugestão me deixou animada. miguel ergueu mais o seu corpo e apertou os lábios, obviamente sentindo uma dor absurda, mas se esforçando ao máximo para se manter ereto, andando normalmente. Tudo bem, murmurei e tomei cuidado para não apertar a sua cintura com força. Sentir aquele corpo firme entre os meus dedos estava me tirando foco. aliás, tê-lo perto demais era uma verdadeira desconcentração. Eu estava morrendo de nervosismo, devo admitir. É difícil acreditar na confusão em que me meti de um dia para o outro. Miguel parece gentil, mas ontem poderia ter me matado facilmente. Corri um risco enorme. Além do mais, nada me garantia que ele não estivesse planejando algum fim sinistro para mim. poderia me estuprar e me bater até a morte, depois me jogar em algum lugar afastado. Esta era uma grande possibilidade, mas dentro de mim algo me dava certeza absoluta de que ele não faria nada disso, que estava realmente tentando ser legal. Não me pergunte porquê, apenas sentia isso. Claro, devo ser uma burra, portanto, não dê atenção ao que sinto. Não entendo como a minha vida pôde mudar tão drasticamente apenas com um olhar. Preciso me lembrar de não ser tão inconsequente infantil nos meus próximos atos, porque dessa vez tinha ido longe demais. Não não demorou muito para encontrarmos o carro de Miguel. Era um Ford Fox prata, não chamava atenção. Pessoas normais, carros normais. Como Miguel mal podia se mexer sem sentir dor, tive que assumir o volante e dirigir nervosamente, seguindo suas orientações até chegarmos a tal casa onde estaríamos a salvo. Não foi algo combinado. Ele apenas me entregou as chaves e entendi que teria de ser eu a dirigir. Só depois notei que a atitude de Miguel foi de alguém despretensioso e mais ainda, de alguém que confiou em mim sem ao menos conhecer. Para ele, deve ser difícil confiar em alguém, mas por algum motivo não acreditava que eu fosse capaz de armar alguma coisa. Ninguém pareceu ter percebido a nossa presença e não havia sinal algum de policiamento nas redondezas. Finalmente, a despreocupação e a incompetência da polícia atuaram em meu favor, pela primeira vez na vida. Dirigi pela rodovia intermunicipal pegando acessos desertos aquela hora. A casa ficava um pouco afastada da cidade, de modo que senti muito medo quando Miguel me mandou entrar em uma estrada de terra desconhecida e seguir sempre reto. Estávamos longe da cidade, longe da civilização, no meio do mato. Para onde ele estava me levando? Era só o que martelava em minha cabeça. Não fique nervosa, Cristine, não vou fazer nada contigo. Miguel falou em certo ponto da estrada adivinhando os meus pensamentos. Não me chame de Cristine ou ficarei ainda mais mãos tremerem ao volante. Só me chamam assim quando estão com raiva de mim. E como quer que eu te chame? Garota bonita dos cabelos vermelhos? Miguel riu e sentiu meu rosto corar instantaneamente. A situação era periclitante e ele ainda conseguia zoar com a minha cara. Cris, só Cris, só Cris, murmurou. Seguimos por aproximadamente vinte minutos na estrada de terra até chegarmos a uma casa. Na verdade, uma mansão maravilhosa. Definitivamente não parecia que aquela estrada feia e tortuosa terminaria naquele lugar. Havia um grande jardim na frente e a casa era toda varandada no térreo e cheia de terraços no primeiro andar. No térreo havia cadeiras de madeira decoradas com entalhes. Fiquei abismada quando cruzamos a porta. Por dentro, o ambiente era rústico. Os móveis antigos eram de um bom gosto impressionante. A casa tinha sido decorada como uma grande sede de fazenda, daquelas que ilustram páginas de revistas de decoração e arquitetura. Incrível! Miguel acendeu algumas luzes e a iluminação artificial revelou ainda mais detalhes dos móveis e objetos de decoração. Percebi que o lugar não estava coberto de pó como imaginara. Estava bem limpo até. O chão exalava um cheiro gostoso de produto de limpeza. Alguém tinha organizado a casa havia pouquíssimo tempo. Miguel pegou um pequeno telefone em cima do balcão da cozinha e digitou alguns números. Cheguei! Ok! Disse com uma voz séria e depois desligou. Tem mais alguém aqui? Eu me aproximei dele enquanto vislumbrava a cozinha enorme e bem equipada com uma bancada no centro. O caseiro fez a limpeza hoje, mas não vai aparecer enquanto estivermos aqui. Ele mora num sobrado que fica nos fundos da casa, adora e conhece este lugar como a palma de sua mão. Ah, óbvio que uma casa daquele tamanho exigia os serviços de um bom caseiro, mas claro, se os donos da casa fossem pessoas normais, não sabia que bandidos podiam ser tão sofisticados. Coloquei a minha bolsa em cima do sofá e resolvi dar uma olhada geral na sala de estar. Sente fome? Miguel remexia em alguma coisa na cozinha. Ele parecia bem melhor? Quase não reclamava mais das dores? Um pouco. Sua casa é incrível. Na verdade, não é minha. É nossa. Nossa? Peraí, o que ele estava querendo dizer com nossa? Você não faz ideia mesmo do que eu sou faz? Claro que eu não sei o que você é ou que pretende. Nem sei o que será de mim e da minha vida. Não sei de nada. Tentei desabafar tudo o que sentia de um modo bem despreocupado, mas Miguel deve ter notado meu nervosismo. Só me senti ainda mais idiota. Devia ter ficado em casa. Não se preocupe. Vou tentar dar um jeito de te tirar dessa. Você faria isso? Observei um objeto feito de pedra e conchas que estava em cima de um dos móveis da sala. Era muito curioso. Claro! Miguel falou por trás de mim, dando-me um susto. Ele me observou com cuidado assim que me virei. Parecia tentar decifrar os meus pensamentos. Estava tão perto de mim que não pude deixar de admirar cada detalhe da sua beleza. Seus olhos azuis eram muito brilhantes e tinham um quê de mistério? Difíceis de traduzir. Uma mecha de seus cabelos escuros escorria perto do olho direito, emoldurando seu olhar de um jeito sexy. Prendi a respiração, meio sem saber como reagir diante dele, até que percebi uma grande mancha de sangue em sua camiseta, bem no local do ferimento. O sangue do corte conseguiu ultrapassar o curativo e estava se espalhando pela vestimenta, que mesmo escura, revelava a gravidade da ferida. Você precisa de um médico, Miguel, isso está muito feio, pode infeccionar. Apontei para o seu quadril, curvando-me para ver de perto. Vou pedir ao caseiro para que chame um médico seguro. Ele também observou o local do tiro, depois andou com dificuldade até o telefone. Vá lá em cima e escolha um quarto para você. Vamos dormir por aqui esta noite. Não questionei o fato de ter que passar uma noite longe de casa. Era meio óbvio que não podíamos voltar até que a poeira baixasse. A única coisa que me preocupava era o meu trabalho na creche. Com certeza sentiriam a minha falta, isso se eu não conseguisse resolver aquele problema até segunda-feira. Ninguém desconfiaria de nada, pelo menos não até a polícia conseguir me localizar e espalhar as minhas fotos por aí causando um reboliço enorme. Subi as escadas e entrei na primeira porta que encontrei. Era uma suíte grande com cama de casal. Em vez de janelas, havia portas que, quando abertas, serviam de acesso para o terraço. Apesar de estarmos do meio do nada, a vista era linda, repleta de árvores de vários tipos e de trechos descampados, com uma vegetação que alternava o verde claro e o escuro, formando ondas. Um lugar perfeito para passar a noite e até para morar. Deitei na cama imensa, estiquei meu corpo e a primeira coisa que fiz foi pegar o meu diário. Precisava contar tudo o que está acontecendo. Estou começando a achar que Lecy é um tipo de vidente ou algo parecido. Como ela sabia que eu precisaria tanto de um diário? Esquisito, não? Sábado, 11 de janeiro. A proposta. Mais tarde. Passei um tempão deitada na cama, pensando na vida impossíveis soluções para o meu grande problema. Aliás, grande problema era apelido. Não podia simplesmente voltar e explicar para todo mundo que eu não tinha nada a ver com aquilo, porque cedo ou tarde a polícia descobriria que eu estava envolvida, certo? Também não poderia usar o argumento de ter ajudado Miguel só porque ele é bonito. Definitivamente não colaria, mesmo sendo verdade. Além do mais, se eu dissesse isso, muito provavelmente me mandariam para um hospício e não para a cadeia. E não sei o que é pior. Ainda está com fome? Miguel entrou no quarto com novos curativos, aparentes por causa da calça jeans de cintura frouxa que usava. Ele estava sem camisa e eu fiquei babando, é claro. Um pouco. Quem fez esse curativo? O médico veio aqui, mas já foi embora. Tive sorte, já que o tiro foi só de raspão, só fez o estrago. Mesmo estando visivelmente melhor, Miguel praticamente se arrastou até se sentar na cama. Tomei uma vacina mais dolorida que o ferimento. Agora tenho que me dopar com remédios. Ele parou e olhou ao seu redor. Boa escolha. Este quarto é foda. Sentei-me na cama também. Miguel, não paro de me questionar quando poderei ir embora. O que vamos fazer? Acho que você devia voltar e dizer que foi mantida como refém na própria casa. Depois disse que eu fui embora e pronto. Encarou-me com seus olhos firmes. Vou pedir ao caseiro para que te leve em casa. fiz uma careta imensa. Se é tão simples, por que me convenceu a vir contigo? Tudo bem. Eu até sabia que era simples. Só não queria admitir que quis acompanhá-lo por livre e espontânea vontade. Eu me deixei ser levada. Nunca conseguiria sair de lá sozinho. Você me usou. Fiquei meio decepcionada já que eu permiti que me usasse para escapar. No fundo, desejava que ele tivesse me trazido porque queria a minha companhia. Doce ilusão formulada pela minha mente doentia. Desculpe, murmurou. Podia jurar que Miguel estava envergonhado. Como eu disse, vou pedir para o caseiro te levar de volta. Não! Não sei o que me passou pela cabeça para negar veementemente aquela oportunidade de ter a minha vida normal de volta. Mas não podia suportar a ideia de ir embora. Talvez a culpada fosse exatamente a normalidade do meu cotidiano. Afinal, o que me esperava em casa? Uma vida morna de professora e universitária, com poucos amigos, sem namorado ou alguém que realmente se importe comigo. Não queria voltar para o meu pequeno apartamento, para a minha eterna e triste solidão. Não queria deixar Miguel. Essa era a verdade. Tenho que confessar. O que aconteceu comigo nas últimas 24 horas foi a coisa mais divertida que já fiz em anos, apesar de perigoso. Prova de que realmente sou uma inconsequente. O quê? Miguel franziu a testa, fazendo uma careta que nele ficava linda. Surpresa é pouco para traduzir sua expressão diante da minha loucura. E se eu não quiser voltar? Ele continuou me encarando sem entender, estupefato, até que finalmente sorriu. Foi um sorriso meio faceiro, malicioso, como se estivesse pensando em uma grande besteira. Daria o mundo inteiro para saber o que Miguel pensou naquele instante. Então, você quer se juntar a nós? Perguntou, sem deixar desvanecer o sorriso. Como assim? Nós? Cris, eu faço parte de uma quadrilha muito grande, a maior do país. É tão grande que a polícia não faz ideia da sua existência. Pessoas de muita influência, políticos e empresários fazem parte dela. Explicou e fui sentindo que o meu coração poderia facilmente sair pela boca. É uma rede, uma cadeia imensa de corrupção e inúmeros crimes de todos os tipos que você possa imaginar. Abri bem os olhos e processei aquelas informações lentamente. Não consegui falar nada por um longo tempo. Aquilo que Miguel acabara de me dizer mexeu com os meus nervos. Não conseguia parar de me perguntar onde eu me enfiei, que tipo de gente era aquela, que tipo de homem Miguel era. O pior de tudo é que não consegui entender o porquê de, apesar de estar assustada e morrendo de medo, ainda não querer voltar para casa. Devo ser uma espécie de masoquista, só pode. Ele continuou a explicação de sua, digamos, atividade profissional. Sou uma peça importante do jogo, porque quando alguma coisa está prestes a vazar, levo a culpa por tudo e me escondo. Além de realizar os serviços mais físicos, ele falou com muita paciência, a fim de me fazer compreender a seriedade da situação. Troco de identidade e começo tudo outra vez, enquanto o restante permanece limpo. Sou assim, viajo pelo país mudando de vida e fazendo meu trabalho. Do jeito que você está falando, não me parece tão ruim. Morri de vergonha por não conseguir odiá-lo, apesar de saber, ou melhor, imaginar, porque saber eu não sabia, as coisas que ele aprontava por aí. Está muito enganada, Cris. Faço coisas horríveis, coisas que, se tivesse presenciado, me odiaria para sempre. Disse como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. Não sentia dentro de mim que seria capaz de odiá-lo algum dia. Na verdade, sentia exatamente o contrário. Era como se eu conhecesse a essência de Miguel, como se eu soubesse quem ele era e gostasse dele de alguma forma. nada me espera em meu apartamento, tentei convencê-lo. Não tenho motivos para voltar. Você tem motivos para ficar? Miguel fez outra careta, sem entender direito o que eu estava dizendo ou propondo. Ele não acreditava que, depois de ter me dito palavras tão horríveis, eu não estivesse morrendo de vontade de voltar para casa correndo, com o rabo entre as pernas e tremendo de medo. Na verdade, tenho vários. Tinha. Miguel me olhou fixamente e eu não consegui deixar de encará-lo. Algo estava acontecendo entre nós, era perceptível. Eu não estava fim de ir embora sem saber o que aquilo significava, apesar de achar tudo uma loucura. Se me disser quais são os motivos, deixo você ficar. Miguel falou depois de um longo período de silêncio. Quero algo novo em minha vida, alguma coisa divertida, diferente. Quero desafios e não a minha rotina sem graça de volta. Acho que esse é um bom motivo, não? Cris, isso aqui não é nada divertido, está longe de ser. Se me deixar te acompanhar, talvez fique. será que ele percebia as minhas segundas intenções? Eu estava agindo com muita cara de pau. O que eu pretendia, afinal de contas? Fugir pelo mundo com ele vivendo um relacionamento criminoso, tipo um Bonnie Clyde a brasileira? Miguel se levantou da cama tão rápido que eu pulei de susto com a sua reação brusca. Caminhou devagar até a grande janela que dava para o terraço e abriu, deixando a brisa leve do fim da manhã invadir o quarto. Um cheiro característico de mato e terra entrou no ambiente. Inspirei profundamente aquela atmosfera. Liberdade era o que eu queria. Uma semana, Miguel murmurou. O quê? Levantei da cama e me aproximei devagar. Se em uma semana não desistir dessa loucura, então dou um jeito de você entrar no nosso grupo e receber seus dividos créditos por isso. Mas se desistir, ele se virou e me encarou severamente. Então terei de matá-la, pois provavelmente saberá coisas demais. Não precisa responder agora se é o que quer. Ainda dá tempo de voltar. Como pode ver, é uma decisão complexa e definitiva. Ele saiu para o terraço e me deixou sozinha com os meus pensamentos. Abri a boca, chocada, mas não pelo fato da decisão ser tão cruel e fatal. Fiquei pasma, porque simplesmente não conseguia acreditar que Miguel seria capaz de me matar. que tipo de atração é essa que me deixa tão cega. Minha mente dizia, aliás, berrava aos prantos, para que eu fosse embora imediatamente. Cheguei, inclusive, a pegar minha bolsa, que estava em cima da cama, pronta para cruzar a porta e sair dali correndo. Contudo, uma parte de mim, uma parte maior e muito mais forte, dizia que meu lugar era exatamente ali, acompanhando Miguel para onde quer que ele fosse. Pensei durante um bom tempo. Então, corri para o terraço quando meu corpo e a minha mente entraram em sintonia. Vi Miguel curvado no parapeito de madeira invernizada. Olhava para o horizonte como um semblante difícil de decifrar. Estava pensativo, silencioso. Quando notou a minha tímida aproximação, mal pôde acreditar que eu ainda estivesse ali. Escolho ficar contigo, falei decidida. Decidida entre aspas, é claro. Meu cérebro latejava por ter quebrado a cabeça pensando na decisão, enquanto minha razão travava uma batalha com minha emoção, tentando fazer o juízo prevalecer. Sem sucesso. Você é surpreendente, Cris. Miguel passou um tempão só me observando de cima a baixo. Seu olhar parecia me despir por inteira. Te achei corajosa desde o início, mas não sabia que era tanto. Não sou corajosa, só uma louca inconsequente que talvez se arrependa, mas que não quer deixar de arriscar. Resfoleguei. Uma idiota que não liga se vai morrer. Então Miguel fez algo incrível e inesperado. Envolveu seus braços fortes ao meu redor, dando-me um abraço meio sem jeito, pois seu quadril ainda doía por causa do ferimento. Vamos comer alguma coisa. Tem comida congelada na geladeira. Ajudei Miguel a descer as escadas e por um momento criei a ilusão de que éramos um casal absolutamente normal, curtindo uma viagem ao campo em um fim de semana qualquer. Óbvio que essas ilusões eram provenientes da minha mente sem nexo, da minha falta de juízo e compostura. Por um instante, achei que deveria ser internada em um hospício. Enquanto eu colocava alguma comida no micro-ondas, Miguel se sentou no sofá sentindo fortes dores. Eu devia me preocupar com a minha própria vida, mas só conseguia pensar em uma coisa, ou melhor, em uma pessoa, nele. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse toca-livros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.